Olá, senhoras e senhores Rodrigues, o presidente da Associação Comercial Empresarial de Janeiro do Sul, Navarro Roder, e convido o vereador Gisele Carlos da Silva Nunes para fazer a entrega aos alunos da Escola Municipal Monteiro Lomato, professora Rosângela Balbino Brugnomo Aguiar. Associação Comercial Empresarial Os formandos da Escola Municipal Monteiro Lomato, da professora Rosângela Balbino Brugnomo Aguiar, Alderir Miranda Júnior. Amanda Erolise Nascimento de Oliveira Lima. Daiane Vitória Mazarin de Jesus. Trielli Teixeira de Souza. Eva Maria Gonzaga Santana. Felipe Pertigão Duarte. Isabele Vitória Branco dos Santos. Júlia da Silva Barbosa. Calona Emanuel Sonda Retaminho. Ludmila Gabriene Mariano Nascimento. Ludmila Gabriene Mariano Nascimento. Luiz Fernando de Souza Araújo. Maria Vitória de Andrade Quintinano. Miguel Pertigão Duarte Gonçalves. Moisés Roque do Nascimento. Nicolás Gabriel de Oliveira Novaes. Nicolás Rafael Dias. Sara Carinelli Alves Lângues. Yasmir Gomes Ferreira. Esses foram os alunos da Escola Municipal Altírio Lobato. Alunos da professora Rosângela Palpino Brugnolo Piar. Peço muito obrigado à diretora do Departamento da Cultura, da Sorana Chico Rodrigues, ao Presidente da Saixão, da Valdo Role, ao vereador Carlinhos, e também à professora Rosângela e à pedagoga Cláudia, que entregaram o diploma aos alunos da Escola Altírio Lobato, que recebem também os aplausos de todos vocês.